Filipe era natural de Betsaida, mesmo a terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que, ressalta o Papa Bento XVI, não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado nos Evangelhos são pontuais, mas significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus, tendo encontrado Natanael, diz-lhe, João 1,45-46 encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés, na lei, e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael. Vem e verás, réplica Filipe, demonstrando, conforme aponta o Papa Bento XVI em catequese específica sobre esse apóstolo, as características da verdadeira testemunha, que não se contenta em propor o anúncio, como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastariam para que cada um comece um pedaço. Jesus ter se dirigido a Filipe demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de que ele sempre aparece em quinto lugar nas listas dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos, que lhe pediram para ver Jesus, João 12,20-22. Muito possivelmente, o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuraram. Por fim, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando, na última ceia, Jesus dissera que o conhecer significava conhecer também o Pai, João 14,7-11. Filipe réplica pedindo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta, ao que Jesus responde, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai? Como pedes que te mostre o Pai? Não creis que estou no Pai e o Pai em mim? Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucifixão ou lapidação. Vamos orar? Senhor Jesus nos conceda a inteligência e um coração puro como desse apóstolo, que nós possamos evangelizar como ele até os confins da terra. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face o Deus que é trino e um. São Filipe, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós.